Com o abraço dos amigos e colegas e a boa sorte dos professores e pais, estudantes de Erechim e de várias cidades da região do Alto Uruguai compareceram para o segundo dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, neste domingo. Os locais de prova da maior cidade da região foram divididos entre escolas estaduais e o campus que fica na área central da URI, espaço que recebeu o maior número de inscritos. Neste segundo dia, foram aplicadas as provas de Matemática e de Ciência da Natureza, com 45 questões cada. Em todos os locais, a entrada dos participantes ocorreu de forma tranquila e não foram registrados atrasos. O Enem seleciona estudantes para vagas do Ensino Superior Públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para bolsas e instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos, o Prouni, e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. e d'ágrito para o Ensino Mean Médio, o Pará de Financiamento Estudanto. Estrela, o Shâssing Bíblio, o Cécuto em Porto TV, Obrigado.